Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Troca tiro, troca pra caralho Tem noção? Tem noção pra caralho Mas o bichinho que é louco da cabeça Esse é o único problema dele, eu já falei isso pra ele já, tá ligado? Até nos camp ele é meio loucão, mas ele mata pra porra Massa demais O meu cria ele mano É que eu não posso indicar ninguém né mano, eu cheguei agora Passou Fez em quanto? 143, errei pra caralho Nada Quer passar na pizza pra comprar uma comida lá não? Bora Bora lá Eu tenho 10 combo ali na casa no relógio Fechou Ô ô ô ô FJ Qual é? Fala comigo Tá armado aí cuzão? Não, mas eu posso ficar armado em 2 minutos Tu tem uma mitar pra me vender aí? Só tem a que eu uso só, por quê? Não, tem uns duros aqui tipo Estão me xingando só por nada Sueco, tá ligado? Quer que eu desenrola uma arma pra tu? Vê aí, eu pago mano Eu vou... Pega 3 aí 3? 3 emitar? É, pode ser 3 emitar aí, tu guarda pra... E tu guarda, aí vê as muni também, eu pago Eu vou ver se o menor aqui tá acordado, calma aí Tá, eu só vou matar uns duros aqui na praça aqui Demorando, os caras alertam Nossa, agora que eu vi que eu tô com bala, tô com tudo aqui Boa, cabeçuda Larquezão deixou forte, ô louco Wesley, valeu irmão WesleyFJ se inscreveu, valeu mano pelo sub Você vazou o nome, pô Vazei? Não, vazei não, pô Fala comigo vida Fala Irmão, você tá... Tá na bópila ainda? Tô Ô, deixa eu te perguntar Você não consegue vender um 1 mais 3 emitar pra mim não? Fazer a boa, por favor? Na humildade Consegue mesmo? Consigo Demorou Mas é o quê? É pra você? É pra quem? É pra mim, é pra F5 e pra mim Tem uns lerdão aqui Os caras tão falando que sou da tropa do Itachi, pô Cola pra cá, cola pra cá Ela vai matar dois unês aqui Consegue fazer a boa? Uhum Demorou, tu Fechou, irmão Brigadão, hein, deixa o forte Cola aí, cola tu e o... Cadê? Bora ali no QRR Vamos pegar a arma aqui, peraí Você tem arma aí, ô, Bobo? Mano, os cara tá só se enganando, cuzão Vou puxar meu carro aqui, rapaz Tem arma, Bobo? Bobo, você tem arma? Tem, tem Vai querer, pega aí, bora Se tiver perto, tu me avisa, cuzão Tô pegando o carro, calma Fechou, fechou Fechou Eu pedi sua arma aqui, viu, F5 Só vai demorar um pouquinho, só Relaxa, é de boa Eu espero, mano É dois dores aqui O cara não tem nada Deu Deu bug visual, ó Sumiu O seu carro? Eu guardei, eu sem querer, acho Não, não Deu coisa Minha arma sumiu do carro Você puxou pro seu bolso e ela sumiu, é porque ela quebrou É porque ela quebrou É porque ela quebrou Oito Por isso mesmo Uou Eu tô de erro, viado Só tenho bala e... E a Tati Agora tomei a vida aqui, hein, mas vambora, foda-se Agora Relaxa Cadê? Nós já tá pra X7 do satanás aqui Se liga, se liga, tu vai pegar... Tu vai ficar... Tu vai ficar dropado já naquela garagem da praça Tem que ser a de trás da praça, do lado Eu vou passar e você já quebra É dois de moto, dureza, tá ligado? Eu vou ficar bem quietinho aqui, mano É F5, né É porque eu tô sem arma, mano Ó, tô vendo o pato aí Só... Você tem que dar voz primeiro, viado Se eu quebrar e me foder, é foda Valeu, Manu Salve, Manu Como é que você tá? Você vai passar naquele bequinho? Valeu, Lucas Silva Tamo junto, irmão É isso Eu não sei se o VK vai trazer o Mitsuki O Mitsuki é meu relíquia, tá ligado? Eu não posso indicar ninguém Mas se eu pudesse eu indicaria ele, tá ligado? É isso que eu tô falando Ixi Você quebrou? Foi, foi, foi o Ita O Ita quebrou os moleques Ele tá aqui, dura esse aqui O Ita quebrou na praça Matei três, Skull Mas só Mas que duro aí, velho Tá na praça, ele saiu da praça aqui Tá vivo, FJ? Tô vivo, matei três Tá, tô na moita da praça Boa Boa Matei mais dois Boa Boa Manu, dinheiro aí, por favor, mano Fica aí Tem bomba, velho A X6 preta tá passando praça aqui, viado Cuidado Você tá na X7? Tô Tá, tô na moita da praça aqui, bem tranquilo Cadê? Tô aqui, tô aqui Tá, tá, tá É, para o carro, para o carro, para o carro Viado, matei cinco já, viado Oxi Amassou Amassou, viado Eu sou o capeta nesse joguinho Eu sou o capeta nesse joguinho, velho Eu sou o capeta nesse joguinho, velho Pega os cabos Mas eu que quebro com o Emerson do Luz Amassou, o único que eu coloquei mida você matou ainda de assistência só Cadê o... Ó o PM parado aí, viado Bora FG, bora FG Matei mais um Matei mais um Moro, nem tropei Ô, ô Fala A Jubilee tá com ele, tá? Fala Jubilee tá com ele, Jubilee tá com ele, tá lá em cima lá Que porra é um Jubilee, velho? Brindado preto, brindado preto Meu Deus, voí do carro Puta merda Grado de conso? Demorou Fala não Oxi Tomei... Tomei TK do FJ? Não, nossa o FJ tá fudido Se pra que esses cara tá com eles A a O FJ do FJ napau Tomei, lá consideis Tomei, tá? Pa, ô Me faça, eu tô A man, eu tô Tomei que a vida Tomei que... Ai, dois perceber